Só temos hoje para amar, só temos agora Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar Só temos hoje para amar, só temos agora Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar Quero amar Este é o mandamento do Senhor Quero amar Este é o mandamento do Senhor Todas as experiências da nossa vida vão levando Para essa experiência concreta de um amor que não tem fim E cada vez que nós nos abrimos para esse amor, nós vamos entendendo que amor não é para ser pedido Amor é para ser entregue a cada dia São nas entregas de cada dia que você vai entendendo que o amor nada mais é do que aquilo que nos leva a uma motivação concreta Aquilo que nos leva a perceber aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser amado Já escutei tanta gente dizer que ama, mas é incapaz de ter atitudes concretas de amor Já vi tanta gente dizer que ama, mas que são incapazes de abrir o coração Para acolher a novidade que brota do outro Experimentando aquilo que Deus tem para cada um de nós Sabe que de vez em quando a gente sonha sozinho para poder realizar com outras pessoas E aí tem tanta gente que vai te dizer Olha padre, eu tenho buscado a minha cara metade Ah padre, eu tenho buscado a tampa da minha panela Ah padre, eu tenho buscado a tampa da minha laranja E tantas outras expressões que nós já temos escutado E a única coisa que eu quero te dizer Que ninguém completa ninguém Você não está buscando uma pessoa que te complete E você nem deveria buscar uma pessoa que poderia te completar Na verdade, você tem que completar a si mesmo E deve buscar apenas pessoas que te transbordem E aí a gente entende o mistério do amor Nós só temos hoje para amar Eu quero pessoas que transbordem em mim a alegria que existe Eu quero pessoas que façam transbordar em mim A esperança de poder contemplar no outro aquilo que ele é Você não é incompleto Você não é incompleta Você não precisa de ninguém para te completar Você precisa de pessoas inteiras Que junto com a sua interesa Formem aquilo que Deus um dia desejou para você São nessas experiências que Deus vai mostrando para mim e para você Que nós insistimos muitas vezes em voltar para lugares Aonde nós não deveríamos mais estar É ali aonde Deus nos dá as respostas mais belas As respostas mais bonitas Que nos ajudam a entender Que o coração só pode amar de verdade Quando ele está inteiro Só temos hoje para amar Nós não sabemos quanto tempo vai durar Nós não sabemos quanto tempo duraremos Mas sabemos a intensidade daquilo que dura Quando somos capazes de olhar para o outro E perceber nele a grandeza que vem de Deus Não busque gente que te complete Repito mais uma vez Busque gente que faça você transbordar Naquilo que só o Senhor pode dar Que faça você ver a maravilha da sua vida Sabe, tem tantos relacionamentos que são tão pesados Que não trazem leveza Que não despertam em você Aquilo que você tem de melhor Você está pesado demais É hora de arrancar aquilo que pesa Se arranca o seu sorriso É hora simplesmente de redescobrir Aquilo que um dia foi tirado da sua vida Assim nós vamos experimentando Que o tempo de Deus é o agora na nossa vida É hoje que você precisa amar É hoje que você precisa se entregar É hoje que você precisa descobrir Que a felicidade só brota No coração daqueles que são ousados No coração daqueles que tem coragem De colocar pontos finais E colocar ponto final É a possibilidade de reescrever Uma nova história A sua história A história que um dia Deus sonhou para você O tempo de Deus gritando em você Ajuda-nos a perceber Que é agora Que Ele nos convida A realizar aquilo que somos Somos totalmente incompletos Mas a nossa completitude Só pode ser realizada Quando você for capaz de olhar para o outro E perceber que Ele só vem Para trazer alegria E para transbordar em você A experiência mais concreta de Deus É esse o tempo É essa a graça É esse o momento Que quando você não souber mais nada O que dizer Você vai dizer Quero amar Esse é o mandamento do Senhor Que na ousadia de amar Você pode encontrar Aqueles que de verdade Fazem você descobrir A alegria de ser aquilo que se é E eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém